Na verdade, é um trabalho de equipe muito refinado que foi montado dentro do clube, né? Quando eu cheguei, não existia nenhum centro de observação, né? E nós montamos o famoso CIFUT, que é o Centro de Inteligência de Futebol, com oito componentes dentro, com decisões importantes, com informações importantes para nós e diagnosticado muito prontamente todas as necessidades que nós temos durante a temporada. Então, as decisões que nós tomamos em termos de contratações não são momentâneas. Todas as contratações que o Corinthians fez nos últimos anos são contratações que nós estamos seguindo, estamos acompanhando o extra-campo, a estatística do atleta, a característica do atleta que nós necessitamos para contratar. Eu acho que aí está um grande diferencial nosso, porque antigamente o Corinthians recebia muita oferta. O pessoal, Edu, tem um jogador assim, o Edu tem um jogador assado, o Edu, olha, é de empresários ligando para o clube. Eu disse que eu não quero mais ninguém ligando para mim. Eu sei o que o Corinthians quer. Não precisa me indicar jogador. É difícil acreditar que ninguém te liga. Não, liga. Liga. Eu tive nessa pessoa lá e sofri bastante. Agora, o detalhe, o Tite é o responsável em termos de ele que pede o jogador ou essa comissão entrega para ele, ele analisa? É uma equipe, Riva, é uma equipe realmente, porque assim, a primeira decisão que nós tomamos internamente é diagnosticar o que nós precisamos. Isso aí basicamente é o Tite que precisa. Também, obviamente, encabeçado por ele, que ele é o grande responsável dentro do departamento também. Ele que monta a equipe, ele sabe as pedras. Sem dúvida. E nós discutimos muito isso daí. A partir desse momento que nós diagnosticamos o que nós queremos, nós não vamos atrás de nomes. Nós vamos atrás de características que nós precisamos. E aí a gente começa a pesquisa, seguir os atletas, etc., até chegar ao nome que nós possivelmente podemos contratar.